DJ Dico Beach Sapatelão Sapatelão DJ Marco Original Cria do Laura Carrato Atenção piranhada Didi Teteu tá Joga bunda no vilão Mostra seu potencial Joga bunda no nem Mostra seu potencial Vem cabalga no cabalga no cabalga Cachereca no pau Vem cabalga no cabalga no cabalga Cachereca no pau Encaixa lá dentro na vinha sensacional Encaixa no vilão na vinha sensacional Vem cabalga no cabalga no cabalga Cachereca no pau Vem cabalgando Cabalga no cabalga Cachereca no pau Vem cabalgando Cabalgando Cabalga no cabalga Cachereca no pau Vem cabalgando Cabalgando Cabalga Cachereca no pau Escuta aí novinha Tu sabe que nois é assim Escuta aí novinha Sabe que nois é assim Então cê tá Cachereca Feitozinho pra mim Então cê tá Cachereca Feitozinho pra mim Eu te passo Eu te passo peru card, você passa o xerepix DJ que compite, só pra meia, só pra meia, só pra meia DJ Mike original, criado logo a caraca Atenção firanhada, que te brilha É o vilão dos loucos, te leva pro matelão Joga bola no vilão, mostra seu potencial Vem cabalga no cabalga no cabalga, que xereca no pau Encaixa lá dentro na vinha sensacional Encaixa no vilão, na vinha sensacional Vem cabalga no cabalga no cabalga, que xereca no pau Escuta aí novinha, tu sabe que nós é assim Escuta aí novinha, sabe que nós é assim Então senta com a xereca, gostosinho pra mim Então senta com a xereca, gostosinho pra mim Eu te passo peru card, você passa o xerepix